Vai entrando. Eu coloquei pra compartilhar a tela, tá? Então a gente vai estar no cantinho. Ótimo. Você conduz oração, né? Pode ser inicial. Teoricamente a gente já está ao vivo. Tô achando que sim. Tô abrindo aqui pra ver, pra confirmar. Vamos ver. Sim, sim, já estamos ao vivo já, então. A gente quer dar as boas-vindas pra você que tá aqui junto com a gente nessa live. E vou fazer como o próprio Instagram deu, que agora eu tô com o meu áudio ligado. Pronto, áudio desligado da nossa transmissão. Uma boa noite pra você, sejam bem-vindos. Nós estamos iniciando hoje, então, uma nova programação aqui na Sacra Tour, com uma divulgação diferente dos destinos que nós costumamos levar você pra viajar. Então agora nós queremos dar um pouquinho de conhecimento daquilo que nós temos, que com certeza vai te ajudar a pensar de forma diferente desses países. Hoje é a nossa primeira participação com o professor Geraldo, com o Diácono Dulli, que é daqui de Londrina, que sempre tá conosco em todas as nossas atividades, sempre faz as formações conosco aqui na Sacra Tour. Então todas as peregrinações que acontecem aqui, sempre antes ele tem um momento com a gente, de uma palavra que ele dá sobre a parte histórica, afinal é muito importante entender o que aconteceu nesse país, até por isso que o nome, então, dessa live que a gente vai estar fazendo aqui hoje chama Esse Chão Tem Muita História, porque em todas as nossas viagens, os lugares que nós vamos é um chão repleto de história. Bom, nós vamos iniciar como nós sempre iniciamos todas as nossas reuniões, fazendo uma oração. Então peço que você que esteja aí na sua casa, acompanhe a gente aqui também com oração, pra que possamos aproveitar de forma ainda mais intensa esse momento. É meia horinha que nós vamos estar aqui junto com você pra aprender um pouco mais, ter um pouco mais de conhecimento sobre Portugal. Então, a partir dessa semana, nós vamos trazer um pouquinho mais de Portugal pra você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, pelas bênçãos que o Senhor derrama em nossa vida, e de forma especial por cada uma das pessoas que nos acompanham aqui. Peço que o Senhor realmente nos abençoe, pra que cada uma das palavras que sejam ditas aqui seja pra nossa edificação. Edificação nossa nesse momento tão complicado, e que possamos realmente abrir o coração pra um momento muito gostoso em família. Afinal, Senhor, é assim que nós estamos sempre, quando estamos com os nossos amigos da Sacratura. Pedimos também, Mãezinha, a sua intercessão sobre a nossa vida, sobre a nossa família, e de forma especial sobre as mães. As mães que estão nos assistindo aqui, afinal, ontem foi dia das mães, que a Senhora possa cobrir cada uma delas com seu manto sagrado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vou deixar, então, com vocês o Geraldo, nosso amigo, professor nosso também. Então, com muito carinho, Geraldo, obrigada por aceitar esse convite, e fique muito à vontade em contar pra gente um pouco desse chão que tem muita história lá em Portugal. Tá certo, Larissa. Que alegria poder estar aqui com vocês, nesse momento. Como professor de história, eu tenho... Eu confesso pra você e pra aqueles que nos acompanham, que eu tive que quebrar um pouco a minha... digamos, quase que um preconceito, a minha resistência a viagens, porque eu gosto tanto de viajar pela história que houve um momento que eu cheguei a pensar que talvez a viagem física pudesse até representar uma decepção. Mas a Sagrada Turma me propiciou já alguns lugares maravilhosos, e eu estou na expectativa de Portugal também, um lugar que hoje eu anseio muito por conhecer, porque Portugal, gente, Portugal é um pequeno país, mas que carrega em si uma história muito, 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 muito linda e profunda, e que tem muito a ver com a nossa história, tem muito a ver conosco, nós brasileiros, independente de sermos, por vezes, descendentes de imigrantes, o Brasil, esse Brasil que nós conhecemos, ele é profundamente marcado pela presença portuguesa. Os portugueses conseguiram um feito que, do ponto de vista da história da humanidade, é algo que realmente fascina, porque como aquele pequeno paizinho conseguiu dar uma identidade para um país do tamanho como o nosso? Como é que aquele pequeno país conseguiu construir uma nação do Oiapoque ao Chuí, como nós dizemos, ou de Rio Branco, no Acre, até Natal, no litoral do Atlântico, dando uma identidade? Porque, andando pelos países europeus, nós percebemos que ali, cada país é um amontoado de povos que estão ali, com suas culturas, muitas vezes até, com suas rivalidades em determinados aspectos, e aqui nós temos uma identidade. Por mais que tenhamos as nossas diferenças e tal, do ponto de vista cultural, do ponto de vista da língua, mas há uma identidade. E essa alma brasileira, ela é portuguesa. Essa alma brasileira é portuguesa. E um dos aspectos importantes dessa alma portuguesa, dessa identidade portuguesa, é exatamente a sua catolicidade, ou, se preferirem, a sua fé, a sua fé cristã. O cristianismo chegou em Portugal na época do Império Romano, quando a região de Portugal era uma província romana chamada Lusitânia. Inclusive, segundo a tradição portuguesa e espanhola, o apóstolo Tiago andou por essas terras. E a Diocese de Braga, no norte de Portugal, quase na fronteira com a Espanha, é considerada a Diocese primaz de toda a Península Ibérica. Então, é a Diocese mais antiga, vamos dizer assim. Portugal já teve um Papa, também, um único Papa português, para um país do tamanho de Portugal, realmente um feito importante. Mas essa fé de Portugal, ela se consolidou durante o período da Idade Média. Quando o território português e o território espanhol foram atacados pelos muçulmanos, que atravessaram o esteito de Gibraltar, atravessaram Ceuta, de Ceuta, entraram no território no sul da Espanha, Portugal, e ficaram ali, praticamente, dominando aquele território por mais de 500 anos, dominando o território, estabelecendo ali o controle sobre essas regiões. Isso foi dando aos portugueses um sentimento de que a sua identidade estava profundamente ligada à sua fé crista. Mas é interessante também que, apesar de nós sabermos dessa identidade, as relações entre portugueses e os muçulmanos nessa época eram relações bastante amistosas. Deixa eu só perguntar uma coisa para a Larissa. Eu saí do ar, Larissa, na minha imagem? Não, não, está tudo normal. Então, está bom. Deixa eu continuar. Então, essas relações entre portugueses e espanhóis, elas foram, ou melhor, entre portugueses e muçulmanos, elas foram relações em determinados momentos, apesar da disputa pelo território, de muito contato. E a própria origem da cidade de Fátima está relacionada a uma princesa chamada Fátima, diga-se de passagem que Fátima é o nome da filha de Maomé e, por isso, no mundo muçulmano, o nome Fátima é muito forte. E é bonito perceber que a devoção católica em Portugal e que, por tabela, no Brasil e no mundo inteiro, a Nossa Senhora de Fátima acaba remetendo a esse passado português na época da Idade Média. E é durante a Idade Média também, Narissa e todos aqueles que nos acompanham, que Portugal também se torna uma terra de muitos santos. Então, acontece em Portugal, de Portugal, ou por Portugal, passaram cinco companheiros de Francisco de Assis que foram para o norte da África para evangelizar o norte da África quando Francisco ainda estava vivo. Isso lá pelo século XIII. E esses companheiros acabaram sendo martirizados e os seus corpos foram devolvidos e regressaram a Portugal, porque eles partiram de Portugal para o norte da África. E isso gerou nos portugueses um sentimento muito forte de ligação com a missão, com o franciscanismo. Uma outra ligação muito forte que Portugal tem com Francisco é a figura de Santo Antônio. Santo Antônio, conhecido como Santo Antônio de Pádua, mas também é o mesmo Santo Antônio de Lisboa e cujo nome de batismo é Fernando. Então, Fernando que vai diante do impacto da morte desses missionários, ele vai até Francisco e pede para fazer parte da ordem franciscana. Ainda durante esse período medieval, nós temos a história de Santa Isabel. Santa Isabel, que rainha de Portugal, a famosa Santa das Flores, que fazia muita caridade e o rei incomodado com isso, talvez vocês conheçam essa história, um dia quis pegá-la no flagra ali com o seu avental cheio de comidas para dar para os pobres e quando ela abre o avental, as rosas caem do seu avental. Lembrando muito, por sinal, fazendo aqui uma digressão, a história de Nossa Senhora de Guadalupe, também no México, que é também ligada aos pobres e que também tem a ver com uma espécie de milagre das rosas, o manto que aparece. Mas então são histórias de um Portugal profundamente religioso, de um Portugal que teve na fé católica, um país que na época da reforma protestante praticamente passou ao largo, sem que houvesse qualquer tipo de movimento que mexesse com essa raiz profundamente cristã e católica de Portugal. Interessante isso que você está colocando, Geraldo, que esse ano eu tive o privilégio de ir para a Ceuta. E quando estávamos organizando a viagem, fui eu, a Melissa e a Denise, que inclusive já mandou até um vídeo para você, quando a gente organizou, eu não imaginava que seria esse ano um ano tão significativo estar em Ceuta. Quando eu comecei a pesquisar, eu fui ver que esse ano faz 800 anos que se comemora a chegada de Santo Antônio em Ceuta. E terminando essa parte da viagem na Espanha, depois eu fui para Portugal e fui para Coimbra, e cheguei em Coimbra e descobri que também os portugueses em Coimbra estavam comemorando isso. Então, eles estão com Porta Santa para passar lá em Coimbra, ou algumas coisas de relíquias desses mártires que vão também para Ceuta, porque Santo Antônio opta para ir para a congregação de São Francisco quando ele conhece a história desses mártires e quer também virar mártire. Então, ele sai de Coimbra e vai para Ceuta. Então, esse ano, mesmo sendo curtinho o tempo que a gente pôde viajar, eu já tive uma experiência, para mim foi muito, muito boa, que valeu superar. E, realmente, todos esses santos têm uma influência muito forte ali em Portugal. A história que você colocou até de Santo Isabel, a gente vê em Coimbra mesmo várias imagens de vários lugares que remetem à presença de Santo Isabel, fora todos os outros lugares. Então, sem dúvida, é muito válido, mas aqui a principal relação que nós vemos, e até que a gente estuda da história de Portugal, é quando inicia a época das navegações, que eles começam a querer vir para o Brasil. Como que foi o período das navegações, a ideia de vir para uma terra desconhecida, que ninguém sabia que existia esse Brasil, mas tinha a chance de encontrar essa terra e aqui estamos? Pois é, Larissa, é muito interessante isso daí, porque esse pequeno Portugal, que conseguiu criar essa identidade, ele se antecipou muito a outros países europeus da mesma época, como Inglaterra, França, a própria Espanha, porque esses países ainda não tinham encontrado essa identidade ou essa unidade política que eles têm hoje. A França, com os seus limites, com a sua língua definida, a própria Inglaterra, que mesmo sendo uma ilha, já estando definida geograficamente, não conseguia se organizar politicamente. A Espanha, que além das lutas contra os muçulmanos, que ainda permaneciam no seu território, e eu espero que em breve a gente esteja aqui falando da Espanha também, acho que não vai demorar muito. Não, não vai. Com certeza. É um outro destino realmente fascinante, mas também a Espanha demorou um pouco. E os portugueses, por conta dessa história, dessa identidade, eles foram o primeiro país europeu a reunir condições para iniciar o processo da expansão marítima. De frente para o Atlântico, aquele pequeno país organizado politicamente, com uma igreja muito forte, com um rei, com um poder centralizado e apoiado pela igreja, também pela nobreza e pelos comerciantes, eles vão iniciar esse processo de colocar navios no Atlântico. Vai ser uma epopeia. Em determinados momentos, uma epopeia trágica. Aqui vale lembrar o grande Fernando Pessoa, com aquela frase, aquele lindo poema, Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. A Denise me perdoe e aí me intrometer pela seara dela. Depois ela pode declamar esse poema inteiro, que é maravilhoso. A Léo, chamar a Léo para declarar. Mas o fato é que realmente foi bastante trágico, porque para os portugueses saírem de Portugal e chegarem até o sul da África, por exemplo, foram 70, 80 anos. Para chegar às Índias, foram mais 10 anos, então praticamente 90 para chegar no território da Índia. E, numa dessas viagens, Cabral acaba portando em terras brasileiras, e a partir daí os portugueses iniciam esse processo de construção dessa nação. E, como eu disse, e volto a insistir, que, independente das nossas diferenças hoje, bastante grandes, étnicas, religiosas, culturais, a alma portuguesa se mantém. E, olha, Larissa, eu arrisco dizer que talvez esta seja a grande riqueza que o Brasil ainda não soube explorar. E que nós estamos, infelizmente, correndo até o risco de perdê-la, que é exatamente essa capacidade herdada dos portugueses de, sabe, de diálogo, de entendimento, de até esse espírito empreendedor dos portugueses que se aventuraram, se arriscaram e deixaram esse grande legado para nós. Então, o período das grandes navegações foi a época de ouro de Portugal. O Império Português, além do território na América, um monte de áreas no litoral africano, também no território da Índia, no território da China, chegando até o Japão. Então, era um império que os portugueses haviam construído. Mas aí vieram problemas na vida dos portugueses. Eu acho que esse período, essa valorização do... Eu acho que a gente não valoriza, mas eles se valorizam, viu, Geraldo? Porque toda vez que a gente vai para lá, é sempre assim, nós temos o melhor disso, nós temos o melhor daquilo. Então, eles entendem que, de fato, essa alma positiva acontece ali. E, sem dúvida, nós temos muito ainda a aprender com isso aqui. Não vou ficar falando muito bem deles, porque tem até português assistindo a gente hoje aqui, para não ficar muito se achando. Mas, sem dúvida, não é só a questão dessa alma portuguesa que, às vezes, falta para a gente aprender com eles, mas também tantas outras coisas no convívio do relacionamento humano, outras coisas que também a gente percebe de bonito que eles têm ali em Portugal. Mas, continuando, quais foram essas dificuldades que Portugal vai enfrentando depois desse período apogeu de Portugal? Pois é. Só vou retomar rapidamente isso que você falou, porque eu acho muito importante. Acho que os portugueses também nos ensinam isso. De repente, esse complexo de vira-lata, como alguns já chamaram na história do Brasil, essa ideia de que parece que aqui nada dá certo, talvez seja, olhando para as nossas raízes portuguesas, que nós vamos conseguir perceber que a grandeza não se mede apenas pelo aspecto econômico ou pelo aspecto material, mas existe uma riqueza que tem que ser valorizada. E você, podendo destacar isso, claro que tem que destacar esse otimismo e esse orgulho saudável de saber que se construiu algo bonito e que tem que ser valorizado, isso é algo que realmente nós podemos aprender. Mas, realmente, Portugal, no final do século XVI, 80 anos depois da chegada aqui no Brasil, Portugal teve uma desventura muito grande, que foi uma sequência de governos ali que culminaram com a vacância do trono português. O português ficou vago. É a história, inclusive, de Dom Sebastião, que tem a ver com o Ceuta também, tem a ver com o norte da África, que ele é ainda jovem, resolveu, nesse momento em que Portugal estava ainda vivendo um momento de uma certa grandiosidade, resolveu invadir o norte da África e, ainda jovem, aos 24 anos, ele acaba morrendo, ele não deixa descendentes. E, nesse momento também, a Espanha ascendia à condição de grande potência europeia e o rei da Espanha, Felipe II, acaba se tornando o rei de Portugal. Esse período da chamada União Ibérica, que vai durar 60 anos, vai de 1580 a 1640, ele marca esse início de um declínio português mesmo, nós podemos dizer assim, do ponto de vista desse poderio todo que Portugal havia adquirido. Então, foi realmente uma situação bastante complicada, porque, a partir de 1640, século XVII, quando Portugal recupera a sua independência, o contexto europeu tinha mudado bastante. A França já havia se transformado numa potência e vai se fortalecer ainda mais. Os holandeses também haviam tido um desenvolvimento muito grande. também nós vamos perceber a Inglaterra dando seus passos no sentido de uma modernização e Portugal, muito atrelado à Espanha, acaba ficando num certo conservadorismo. E aí, quando vem a Revolução Industrial no século XVIII, Portugal realmente não tem condições de acompanhar e acaba virando uma espécie de Estado satélite da Inglaterra. Meio que dependente economicamente da Inglaterra no século XVIII como fornecedor de matéria-prima, como fornecedor de vinho para os ingleses, é famoso aqui o chamado Tratado de Metoen ou Tratado de Panos e Vinhos, em que Portugal faz um acordo com a Inglaterra de fornecer vinho com exclusividade para a Inglaterra e a Inglaterra de fornecer produtos manufaturados. Então, é um artigo de luxo que vai às mesas das pessoas mais ricas em troca de um produto, que trouxe produtos básicos. Então, isso gera uma dependência muito grande de Portugal. Isso tem a ver com o Brasil também, porque uma boa parte do ouro brasileiro, na época já do século XVIII, explorado nas Minas Gerais, uma boa parte desse ouro acaba também sendo destinado para a Inglaterra e, com certeza, os próprios historiadores da economia britânica asseguram que isso foi importante para o desenvolvimento da Revolução Industrial na Inglaterra. Uma boa parte dela acabou sendo financiada por Portugal, pelo ouro brasileiro também, por conta dessas condições vividas aí. Nessa época também, Portugal, já no século XVIII, vai tentar iniciar um processo de modernização com o Marquês de Pombal. Isso acabou afetando o Brasil também, porque o Marquês de Pombal tomou algumas medidas bastante duras em relação ao Brasil, no que dizia respeito ao aumento da carga tributária, também a expulsão dos jesuítas de Portugal em nome de uma modernização. Você falava de Coimbra, uma universidade da Idade Média, mas que teve um grande desenvolvimento na época de ouro de Portugal com os jesuítas. Esse poder dos jesuítas que incomodava o Pombal fez com que ele acabasse expulsando os jesuítas do Brasil e também de Portugal. Isso acabou trazendo consequências ruins também para Portugal. Aí, nesse período, veio Napoleão Bonaparte, a invasão de Portugal, a vinda da família real para cá, a perda do Brasil com o processo de independência. Então, tudo isso acabou afetando Portugal. Portugal vai passar o século XVII, XVIII, XIX, como realmente uma nação sem grande importância no cenário político e econômico ocidental e europeu de um modo especial. Bom, nós combinamos que a gente ia falar meia hora, então, antes de encerrar, quero só fazer uma pergunta. A gente está vivendo a semana de Fátima, né? É verdade. E acredito que para os portugueses deve estar sendo uma sensação até um pouco difícil, porque ninguém vai poder ir ao santuário celebrar a comemoração do dia 13 de maio. E dentro desses últimos 100 anos, esse é o primeiro ano que isso acontece, mas quando Nossa Senhora de Fátima aparece, ela aparece num contexto histórico que propicia tudo o que acontece com aqueles pastorinhos e tudo mais. Eu queria que, então, você colocasse para a gente qual é esse contexto histórico que isso acontece, porque ao longo dos próximos dias nós vamos estar falando de outras questões de Fátima também. Ficasse essa ideia do que acontecia no momento dessa aparição. Pois é. Uma grande obra da providência divina é nós estarmos falando de Portugal nesta semana, dois dias antes de 13 de maio, que é exatamente o acontecimento. Mas nessa época, Portugal, 1917, que é quando acontece a aparição de Fátima, Portugal vivia um momento muito, 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 muito difícil. Porque, como eu disse, o país foi entrando num declínio e quando chegou o final do século XIX, começo do século XX, em nome das novas ideias, do progresso, começam a acontecer mudanças em Portugal que vão afastando Portugal, vão querendo afastar Portugal dessa sua identidade cristã. Vão querendo mexer com essas estruturas mais profundas de Portugal. então, em 1910, acontece a proclamação da república, um pouco antes, inclusive, o próprio rei de Portugal havia sido assassinado também, o herdeiro, juntamente. Então, os portugueses vinham de uma experiência muito, muito triste e também desses acontecimentos do mundo todo, a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Comunista. E no meio de todo esse tumulto, essa crise, Fátima vem para resgatar Portugal. Não só resgatar o povo português que se volta para as suas raízes e para a sua identidade, mas para resgatar o papel de Portugal no contexto europeu. Não é mais o poder econômico, não são mais as viagens marítimas, mas é a fé. É parar diante de uma mensagem de paz e de conversão, que é o que nós estamos precisando hoje, essa mensagem que não perde a sua atualidade. Eu acho que a mensagem de Fátima, mesmo depois de 100 anos, ela é cada dia mais forte, mais atual, dentro da realidade, principalmente do que a gente vive. Esses dias até uma pessoa virou para mim e falou assim, você já leu todos os escritos de Fátima? Se você parar para ler, parece que está falando de agora. Deve ter umas duas semanas que me falaram e acho que, de fato, vem acalhar, como eles dizem, nessa semana falando aí de Portugal, com a situação que a gente vive com Fátima e acredito que nós vamos ter vários momentos aí para poder conversar disso. Tem várias pessoas que se inscreveram aqui para você, está te agradecendo. o José Henrique Marques, a Denise, a Vanessa também, minha irmã esteve aqui com a gente, que bom, Natália, Neidinha, Afonso, a Laodiceia, o João Lucas, a Fernanda Marques, estão bastante gente que nos acompanhou. A gente vai ser pontual porque nós não queremos perder a audiência das pessoas nos nossos próximos em meia hora, vai ser meia hora, porque vai ser prazeroso, vai ser gostoso, vamos conversar um pouquinho mais de outras coisas e conhecer um pouco mais do que esses países todos têm a nos fornecer. Então, essa semana nós vamos ter várias atividades, espero que vocês todos possam, então, também estar nos acompanhando para conhecer um pouco mais dessa programação diferente, que vai ser realmente conhecer um pouco mais dos países pelo olhar de um historiador, pelo olhar da literatura, um olhar da culinária, um olhar dentro da música local. Então, essa é a proposta, é trazer um pouquinho de cada coisa para que possamos realmente preencher com coisas boas esse tempo que nós estamos tendo que estar em casa. Então, conteúdo bom, informação boa, de uma forma gostosa e descontraída. Te agradeço muito, Geraldo, por ter aceito esse convite, foi muito gostoso estar aqui com você e nós vamos nos encontrar também agora de novo em breve. A programação nós vamos passando aqui nas mídias da Sacra Tour e aguardamos vocês também aqui conosco e espero que amanhã tenha mais novidades. Muito obrigada, Geraldo. Eu que agradeço, eu que agradeço, uma alegria e essa preocupação de vocês, essa delicadeza, Larissa, tua e da Melissa, de propiciarem àqueles que buscam a Sacra Tour de perceber que turismo precisa de algo mais. O turismo, ele precisa de algo que não seja simplesmente ver, mas sentir, empatia, conhecer, tocar a alma das pessoas e não apenas paisagens e lugares onde a gente possa comprar, não, é viver. Isso é muito importante. Muito obrigado por poder compartilhar aí desses momentos com vocês. A gente que agradece. Vamos junto que nós vamos ainda nos encontrar em outros momentos e até a próxima. E muito obrigada. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.